e veja bem aos pintar em aqui com 20 dias nascido esse aqui é o natural deles tem ração lá dentro do comedor porém eu sou texto aqui ó ciscando aqui a terra atrás de algum inseto alguma minhoquinha olha só eu coloquei aqui umas folhinhas para ele ver se eles vêm aí ó olha beleza agora vou pôr aqui os farelinhos de bolacha aqui ó para ver se eles vêm aí ó ó aí eles vêm a galinha chamou agora eles vêm pega aqui uma bolachinha essa bolachinha que a gente compra aqui essa bolacha é uma delícia gente a bolacha de sal né aqui é a bolacha do norte chamado né ele chega pertinho da gente aqui ó atrás das bolachas agora ele deixou a minhoquinha ó e vem atrás aqui das bolachinhas aqui olha só aí olha gente o legal da galinha porque ela ensina os bichos os pintainho a se alimentar ó ele procura aí ó olha olha que legal é bacana olha era cinco mais um sumiu gente ele anoiteceu quando foi de manhã assim a cedo ele não sei foi que houve que ele não apareceu mais eu procurei procurei não achei nem vivo nem fofo do perna foi mesmo só vou jogar um bolacha inteira que é para galinha é se pedaçar para para eles olha só olha só ela ensina eles comi Madam a unachocadeira interessante né mas a galinha é bom que ela cuida aí ó, olha que legal aí ó, parece que é uma, essa daqui acho que é fêmea, eu analiso pelas asasinhas e o rabinho, aqueles por exemplo, é do mesmo dia, da mesma idade né, o que tem rabinho primeiro, eu as vezes eu erro, mas eu identifico assim ó, é assim que eu conheço, com a pouca experiência que eu tenho, aí aquele lá não tem rabinho, então aquele para mim é um macho, para mim o que empreenda primeiro, agora esse aqui ó, como não tem outro igual, eu não sei, provavelmente é fêmea também, isso aqui gente, o meu irmão me mandou, me deu os ovos lá de Marabá, como índio gigante, não sei se é puro, mas se não for puro chega perto, agora aquele pescoço pelado lá, eu não sei do que é que é não, eu sei que esse pretinho, esses dois brancos aqui, são índios gigantes, olha, tem 20 dias no nascido, olha as pernas ali como são grossas aí ó, olha como folhinha, bolachinha, gente isso aqui é uma terapia gente, quando eu tenho tempo, eu sento aqui e fico olhando eles, a gente que trabalha demais, é muito bom, não compensa, um pintarinho desses, quando ele ficar adulto, fica por mais de 200 reais, sem contar o medicamento, eu tenho que vacinar aqui agora contra Neocaster né, contra a boba e outras doenças, então aqui você trazendo ele aqui para a terra assim, lá dentro do quintal é terra, mas aqui tem inseto né, então aqui é a fase natural deles, e essas bolachinhas aqui, que eu estou pondo para eles aqui, é bom que eles chegam bem pertinho, olha, eles estão meio bravos ainda, porque eu não tenho tempo de ficar todo dia brincando com eles, assim, aí eles quando me veem ficam bravos, por quê? Isso aqui você tem que estar todo dia, dando de comer, pegando um, para ele ficar mansinho, olha aí ó, e aí vai ó, você vê que eles estão meio com medo, mas se eu pontuar assim, eles vão pegando o ritmo né, e vão aí, chegando mais perto aí ó, as folhinhas gostam, porque lá dentro não tem folha, que eles acabam com tudo né, e lá dentro é fechado, então não tem folha, olha só que legal, maravilha, muito lindo mesmo, eles são criados só com ração gente, estou dando essas bolachinhas aqui para atrair eles mais para perto, para mim gravar, para mim fazer um vídeo, mas, são só com ração, essa galinha pescoço pelado, eu não acho bonita não, eu não simpatizo muito com ela não, sou mais assim ó, gente, olha só a grossura da canela, de um pintinho de 20 dias gente, olha só, e as galinhas lá ó, tudo apreensiva, tudo olhando pela tela aí ó, para ver o que é que eles, o que é que está acontecendo, o que é que elas estão comendo aqui, olha só como elas estão, tudo olhando lá, vamos ver aqui, a festa que elas vão fazer aí ó, virou aqui com as raminhas aí ó, tudo doida para vir aqui, deixa eu abrir aqui, olha só, fica tudo louca por verde aí ó, ela fica tudo presa aqui ó, só ração ó, tem milho ó, ali tem milho, mas, elas gostam disso aqui ó, e o galo fica chamando elas, viu? Prontinho, vamos pôr ali para dentro, vamos fechar a porteira, e vamos que vamos, acabou a festa, aí ó, foi viu?